olá bem vindo a mais uma aula mais um vídeo é peço que você ou você que é membro aluno do meu aluno tamo junto a abra na página na página 6 do seu interlinear né do seu interlinear do inigiliar a página 6 ou na página 27 do pdf nós vamos ter aqui com a artes né com a artes v e neve com a artes ea terra e a ser bom seria o veja que ele está sem um ponto aqui então ele fica com som de f feri né feri e zera zera zara lachen e rei 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 e la chale chá né la chale chá ulechor ulechor olha que interessante o o camis aqui ele tem o som de ou porque porque aqui é um cheval né o lechor a raiat né raiat né o lechor raiat a artes o lechor rasha mine o lechor o mesh o mesh a artes a chefe bom o nefes nefes chaya alma que vive né alma vivente ó nefes chaya eit kol né eit kol jerek eshev la nossa lei a he la leal hela né leal hela vai he rei e ren vai ar vai ar e lohin e de col a ser porque aqui é corre porque ele 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 fecha né não é carro é corre normalmente isso aqui vai aparecer como o colo assar achar assar ver ne tov ver ne tov me od vai r e r vai r e vou quer e um raxi 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 no hebraico que pra nós é uma droga no 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 hebraico é o sexto dia raxi raxi então é bem tranquilo esse capítulo aqui nele repete bastante algumas palavras né ele fala de terra fala de árvore e vai mencionar aqui a árvore que dá frutos sementeira semente coisa que foi mencionado no capítulo anterior se você olhar aqui ó Zerá, Zoreá Terra, várias vezes repetida Sobre a terra Acher Então é um texto que repete bastante O nome de Deus, Elohim Elohim, Meod, muito Então eu acho que é uma leitura muito tranquila Esse capítulo aqui Esse capítulo ali Não tem segredo, é um capítulo que a gente lê com tranquilidade Aqui finalizamos o capítulo 1 de Gênesis Vamos iniciar o capítulo 2 Mas é um texto assim Tranquilo de se ler A gente não gasta tempo É legal a gente rever Reler, cara Nossa, isso aí ajuda demais Juntar as palavras Achar as raízes Preposição Artigo A palavra Então vê que não é A gente percebe que não é um negócio complicado de ler o hebraico Pronunciar ele um pouquinho é Porque é uma língua diferente Mas A gente vai lendo devagarzinho E esse interlinear ele ajuda bastante Porque nas palavras que você tiver dificuldade ou dúvida Você pode olhar embaixo E ele vai estar com uma transeteração de som Como no caso de call Call aqui Ele sempre vai ajudar bastante até pegar a regra E vai ter momentos específicos Que cá Aqui Esse câmeras tem o som de A E momentos que ele tem o som de O Então é bem legal você voltar E prestar atenção Onde que ele tem o som de A E onde que ele tem o som de O E se perguntar Por que que aquele tem o som de A E por que que ele tem o som de O É muito legal isso Ok E tamo junto Sexto dia Deus criou tudo Criou os céus e a terra E tamo junto aí no campo de batalha Deus abençoe seus estudos E fique com Deus